29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala aí rapaziada, Balcão GFM001, isso é mais um videozinho pro canal. Rapaziada, vou mostrar pra vocês hoje nesse video aí, o caminhão que eu comprei novo. Foi um trem que eu sempre sonhei, quando eu viajava de caminhão com criança que eu viajava com meu pai. Eu e meu pai ficava vendo esse tipo de caminhão direto, falava, não, próximo que passar é meu, próximo que passar é seu. Aí vinham uns que eram top line, outros não eram. Quem me acompanha no Instagram, eu já soltei o Instagram, não aguentei segurar. Eu tinha me dado esse presente de aniversário, comprei do meu amigo Edney, o pessoal conhece ele como Edney, que era o 001 do Eduardos, antigamente, do grupo Eduardos. E o Edney acho que é o segundo dono desse caminhão, o caminhão tem 706 mil quilômetros original. Tá um pouquinho feio, porque nunca foi reformado, mas a gente vai dar aí o talento. O Edney marcou duas vezes, ou três vezes, não sei, pra levar pra reformar, porque esses caras que pegam aqui são top, tem que ser agendado. E essas três vezes aí, a polícia botou a mão nele e ele perdeu a vaga no dia. Tô amarrado em nome de Jesus. E aí um dia, eu comentando com ele, eu sempre sonhei em ter esse tipo de caminhão, que é um 113, né? E ele postando nos stories, eu marquei. Eu sonho, ainda vou ter um. Aí ele brincou comigo, esse aqui pode ser seu. Aí a gente ficou negociando, muito tempo. Então um dia que ele veio aqui na minha cidade, descarregar, fiz as propostas pra ele, ele fez a dele, e a gente foi e bateu o martelo. Levou o caminhão, que ia ser a última viagem dele. E o caminhão era toco, e ele trocou ele. E quando a polícia pegou ele da última vez, colocou impedimento no caminhão. Aí demorou um pouco, já tava comprado com esse caminhão, já tem uns dois meses, galera. Faz tempo. Demorou um pouco, porque teve que passar no Inmetro. Mola a heréia, pra tá liberando aí. Agora ele é 6x2, né? Eu vou mostrar pra vocês a novidade top desse 6x2. E também ele era pra ter vindo com o para-choque. E o para-choque quebrou, e ele não passou onde que tava com o para-choque quebrado. Então não deu pra tá vindo com o para-choque, porque ele tá só com aquela, com o para-choque de fora. Vou virar a câmera aí pra mostrar pra vocês. O caminhão tá, igual eu falei, todo original. Ele não é caminhão de retoque. Mas eu gostei de ter comprado assim, porque às vezes a gente compra um caminhão que já foi restaurado. É caminhão que já foi capotado, tombado, batido. E a gente não sabe da vida do caminhão. E aí pra gente arrumar, faz igual o do youtuber aí Bruno Garcia. Que arrumou num lugar que ele ficou insatisfeito. Com dois anos de reforma, o caminhão começou a arrancar os pedaços todos. Tá fazendo de novo, né? Tá fazendo num lugar bem feito agora. E aí eu também vou levar pra um lugar bem feito, lá no sul. Lá em São Marcos. Também vou trocar a cor do caminhão. Eu quero o 103 meu é branco da faixa rosa. Eu quero ele azul da faixa rosa. Que é o que eu tinha vontade. Gosto muito do vermelho também, do branco. Mas eu quero azul. E instalar o top line também, né? Vou virar a câmera então pra mostrar pra vocês aí. Então quem tá chegando agora não é inscrito no canal. Se inscreve agora, curte, compartilha com os amigos. Que vamos ter vários conteúdos tops pra vocês aí. Falou? Hoje tô meio devagar aqui, tô passando meio mal. Mas tá valendo, vou gravar pra vocês aí. Aí galerinha, o carrão do Choquim. Ele não gosta de uma mediazinha, né? Veio o meu carro parado aqui. Vem que vai parar o dele aqui do lado aqui. Pros outros deu o dele também. Tá aí o 103. Olha galera, eu lembro quando eu financei esse caminhão aqui. E faltava apenas duas prestações. Não vou mentir não, que eu andei tirando dinheiro do bolso esses dias aí. Agora foi muito o meu bolso. Pra honrar meu nome e acabar de pagar ele. Mas eu vou te contar um trem, eu tô desanimado de caminhão. Igual a do cowboy que falta um pouquinho a mais. Eu acho que talvez vai voar. Aí galera, o 103zão aí. Se liga no jacaré. Eixo de ônibus, manga fina, suspensão aí. Até o paraxó, galera, ele fica encostado no chão. Só porque o paraxó quebrou, ele não deu tempo de arrumar. Aí você vê, tá faltando uns detalhezinhos, uns podrezinhos, tá vendo? É igual eu falei, o caminhão não tem retoque. O Dinei também tá comendo de colher, ó. Tá arrumando nem esse aqui, Dinei, ó. Ô, Dinei. Aí a gente vai levar pra um carabão. Esse aqui ajeita tudo. Fica zero de novo. Escadinha. Agradecer meu truto aí do Capanema. Escapamentos. O Dinei tava lá perto esperando pra carregar. Já mandei o caminhão lá já e já instalou direto pra nós aí, ó. Que top. Olha que bacana. Postou a roupa dele aí pra nós, aí, Guilherme. Capanema. Lembrando aí que a gente também tem a descarga dos dois FH. Aí você vê. Daqui sai um. Deixa eu mostrar pra vocês. Daqui sai o silencioso. E do lado daqui sai o direto. Né? Aqui tem o... Porque esse aqui tem o difusor. 103 também pra você que arrumar, mas não arrumou não. Aí ficou só direto. Trocar esses tanques. Colocar o top line em cima. Aí colocou então a descarga, né? E uma novidade que ela tem em top aí, galera. É o chassi da Streamline 2016, eu acho. Olha aí pra vocês verem. Olha que legal. De bolsão. Essa filé de pneu, carro. Aí. Vamos trocar essa quinta roda. Colocar uma mais baixa. Vai que eu roubo a do Choquinha. Trocar os tanquecão. É isso aí, galera. Igual eu falei. Essa porta de cá tá amassada. Mas tudo que eu comprei eu mandei pro rapaz que restaura. Dizia que isso aqui é café pequeno. Pra voltar e sem maçaiada. E o caminhão é top, galera. Não tem o que falar, não. Tá vendo feinho assim e tal. É porque o caminhão é 94. Painel de avião. E é todo original, né? Então vocês estavam vendo aqui um trem antes de ser restaurado. Tô mostrando pra vocês todos os detalhes. E a gente vai levar pra quem sabe dar o capricho. Vai dar o capricho. Vem com duas baterias. Nova. A bolsa. Nova. Hã? Porta tá amassada. Parece que alguém deu ré em cima dela aqui aberta. Porque ele me falou. Aí. Aí ela coloca o top line. Fica com o tetão mais alto. Vem tudo novo. Tá em tudo novo já guardado. Quando eu comprei o caminhão aí já tinha comprado pra instalar. Botar um bancão de scania. Botar um de cá. Um de lá. Botar a cama assim, né? Forrar todo o interior. E o painelzão aí pra vocês verem. O painel tá até novo, galera. Pra vocês verem. Caminhão 94. O painel todo top. Mostra pra vocês o funcionamento do carrão aqui. Esse painel tem um negócio que não pode ficar funcionando na marcha lenta. Ah, eu vou ter que virar. Esse cara não. Esse 113, né? Tá funcionando no meio giro. Mostra pra vocês aí. Ó, o castanhado do barulho desse motor desse caminhão aqui não tem igual. Ela é completa. Arcondicionado. Demora um pouquinho perto de sua vida. Arcondicionado. Gelando. Aqui eu soube, ó. Tem que ser meio giro, né? Porque os giros não somam não, né? O barulho desse carro não tem outro, velho. Não tem outro. Quem é sábado. O barulho desse carro não tá marcando. Eu acho que ele tá muito acelerado. Arrançado. Era pra ter começado. Agora eu ia até fazer a arma, velho. Tirar essa escada aqui, jogar fora. Ver se volta aqui a treinar. Tá amassado. Botar os tancaos, né? Como eu falei. Estreleira. Estreleira. Chama. Tá amassado. Tá amassado. Tá amassado. Pode preencher um pouquinho. Então, às vezes, a gente até pega... Às vezes, a gente até pega depois pelo barulho aí na cabeça, né? Acostou, velho. Igual eu falei. Acho que tava com um acelerado. Agora voltou. Vai deixar funcionando um cadinho. Jogadão, pivete. Fica aí pra vocês verem. Aí, vou mudar ela todinha. Todinha, todinha, todinha. É o que eu falo. Para que eu vou empacar. Opa! É o que eu falo, galera. Pra muito vai ser um caminhão, velho. Pra mim é meu sonho. É o que me faz rir. Às vezes, você compra um caminhão novo. Você vai ficar feliz ali na hora. Mas, não é pro seu dia a dia. Eu tô comprando esse carro aqui. Às vezes, eu vou carregar na carretinha. Com o meu ômega, pro Chevette. Com os meus carros aí. Mas, é... É um carro velho. Mas, era o meu sonho. Igual eu comprei o Chevette. Era um carro velho. O que eu fico mais angustiado. É com o tempo que demora pra tá fazendo, né? Mas, vai valer a pena. Porque eu não vou ter ele por muitos anos. Se Deus quiser, ele quer. Eu compro um caminhão de um amigo meu, que é conhecido. A Loja GFM. www.lojagfm.com.br Instagram, arroba Loja GFM. Bora, então, né? Galera. A Lacraia tava do lado de lá. A Judite tá do lado de cá do poço. Bora aí. Tem que ajeitar essas lanternas aí. Não tem nada funcionando. Faltando a meirinha do lado de cá. Vou dar o grau. Vou dar o grau. A galera sabe que... Eu dou o grau. Né? Instruções da casa. Hã? Instruções da casa é meirinha, né? Certo? Certo. Tu é dor. É, eu tô com um problema sério nesse telefone aqui. Na hora que eu acho que tá gravando, não tá. Então tô travando a câmera, não sei o que é. Eu quero ver se eu troco também, galera. Eu sei que foi a Hebra aqui. Que é o de 10 marchas, né? Eu quero ver se eu coloco aí o de 6. Eita, carro doido, senhor. Tem boca, não. Meu nome é na cabine. A minha outra aqui é fordinha. A fordinha tá andando todo esprevido no momento. Cozinando original. É, é isso aí. Bora. Se liga. É... A galera tava falando pra vocês aí. Às vezes eu podia comprar um caminhão já todo reformado. Mas às vezes eu não ia saber a vida dele. Como é que era de lata. E o que que foi feito. Mas assim, eu acho que se eu comprasse um caminhão... É... Já pronto. Presta atenção aqui, ó. Eu não ia ter o mesmo carinho que eu vou ter por esse aqui. Entendeu? A gente pega... Coisa dá um doizinho de cabeça, um trabalhozinho, mas... A gente ama melhor depois. A gente ama mais de verdade. Olha elas, cachorro. Coisa o meu lixo. Galera, e como eu mostrei pra vocês esses dias... Ganhei esse carro aqui de presente aniversário. É o único do Brasil com essa placa. Sucatinho. O Felipe Ladort Press foi atrás dessa placa. Foi atrás desse dono desse carro. Ficou brigando com ele pra vender o carro. Não sei como é que foi a história ainda. Mas... Esse carro tem uma grande história pra mim por causa dessa placa aí. Que é a que tá tatuada no meu braço aqui, ó. GFM 0001. E vamos deixar no naipo, né? Reformar ele todinho. Colocar um teto solar aí. Uma rodona 18. Baixar. E rasgar o recibo. O carro não tem nem um retoque de lata, galera. É igual... O 103 lá. Agora... E ele sem para-choque tá doido esse tanto, tá pra vocês verem. Falou, turma? Tá isso aí. Vim aqui mais pra abrir o jogo com vocês. Do presente que eu tinha me dado de aniversário. Eu... Igual eu falei pra vocês aquela hora lá. Eu dividi no cheque. Dei um pouco à vista. E um pouco foi dividido. Às vezes a gente tirou o dinheiro todo do bolso. De uma hora pra outra pra comprar um carro desse. A gente não dá conta. Mas... O Dinei tem confiança em mim. Graças a Deus meu nome é conhecido aí na praça. Nunca dei problema em questão financeira pra ninguém. E por isso que a gente faz o nome. Trabalha certinho. Trabalha certinho. Que uma hora vem o retorno, hein. Então comprei o carro. Paguei um pouco adiantado. E o resto foi dividido no cheque. E a gente vai pagar direitinho. Já vai levar pra restaurar ele. Ele vai ser uma bonequinha. A gente vai ser inscrito no canal. A gente vai carregar ele pra vários eventos. Mas... Acho que esse carro vai demorar mais ou menos aí faixa de um ano. Pra tá pronto. No mínimo. Que a gente vai desmanchar ele todo, todo, todo. Quando eu disse todo, eu disse... Meu Deus! Vai ser uma restauração do zero esse carro. Ele merece. Falou, galera. Então é isso aí. Papai do céu. Posso abençoar cada um mais uma vez. Tenha visto o videozinho até o final. Espero que tenha gostado. Eu amei de paixão. Comprei porque eu amo de coração. E eu garanto que tem muitos seguidores aí. Inscritos no canal. Que torcem pra felicidade dos outros. Pela conquista dos outros. Sem inveja. Porque... Quando eu tô conquistando uma coisa dessa aqui... Você também tá conquistando. E você... Gostando das pessoas conquistarem as coisas... Deus tá te abençoando lá de cima. Você pode ser o próximo que conquistar seu sonho. Falou, garoto. Tá isso aí. Até o próximo video. Papai do céu. Posso abençoar cada um. Não deixe de dar seu like nesse video. Por favor. Que é muito importante pra mim. Seu comentário e compartilhar com os amigos. Tamo junto. Até o próximo video. Olha a carinha dela. Wuuuuh. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti